O trabalho dignifica o homem. Joaquim Boc sabe muito bem da importância do trabalho. Contraiu a polio na infância e tornou-se uma pessoa com deficiência físico-motora. Mas nem por isso deixou de trabalhar. Tinha que me desafiar com a vida. Tinha que me meter na escola para ver se pelo menos o estudo podia me ajudar um pouco. Tinha que me formar. Tinha que fazer vários cursos. E depois de vários cursos tinha que aprender muitos artes e ofícios. Então, sou técnico ortopédico, sem fazer botas ortopédicos, sem fazer cadeiras de rota, muletas, botas, talas de mão. E sem curtir aquela formação de pés botos. Então, pelo menos muita coisa. Após ser formado como serralheiro e técnico ortopédico, Joaquim trabalhou em diferentes instituições de saúde. Mas a vontade de crescer profissionalmente fez com que este decidisse seguir a profissão de forma independente. Isso aqui é uma iniciativa minha, que desde que criei isso aqui em Tosmila até hoje não tem nenhum apoio. Apenas o que temos feito aqui como receita local. É esse mesmo que cortamos metade para comprar o material seguinte. Mas um apoio assim, de alguém, não, nunca recebi. Joaquim emprega diversos jovens. Mas teve de reduzir grande parte da sua mão de obra por conta dos impactos que sofreu durante a pandemia da Covid-19. Um dos poucos colaboradores que ainda trabalha na serralharia, conta como foi o estágio do trabalho neste período. Antes de entrar esse problema da Covid-19 aqui na cidade, nós tivemos muito acesso a clientes e muita melhoria. E depois da entrada houve fracos do movimento e tivemos muitos desfaltos e muita coisa mudou. Isso aqui não havia nenhum dinheiro, não havia um cliente para vir aqui. Tudo estava parado. Tudo estava parado. Então, como não bastasse. Até houve muita gente que trabalhava aqui, mas por causa da Covid-19 acabaram por sair. Porque nós estamos a conseguir dinheiro para apanhar aquilo que era a nossa expectativa. A deficiência não impede a ninguém de se capacitar e ter uma arte nas mãos. Os nossos entrevistados aproveitaram para conscientizar este grupo social para que busque se formar e ganhar independência. E aí, eu sou deficiente, mas enquanto não é a mão que é deficiente, enquanto você tem cabeça para pensar, mão para pegar alguma coisa. Não pode ficar na rua só estender a mão, espera de alguém para vir lidar. Você tem que fazer algo para demonstrar que você é pessoa, a deficiência, se está nas pernas, a mão é capaz de fazer alguma coisa. Pai de oito filhos e doze netos, Joaquim vive na cidade de Nampula e tem um sonho de aumentar a sua empresa e ajudar outras pessoas com deficiência a ter uma fonte de renda. Tchau. 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 Tchau.